o olá pessoal do youtube eu sou Priscila e no vídeo de hoje a gente vai aqui então continuar com a nossa série do se já errou um soco cara do gta do seu andris e minha voz está estranha porque eu estou um pouco doente tá o que ele está falando aqui o que é isso porque todo mundo correndo nossa cara eu falo o nome também todo mundo corre que absurdo nossa coitada mas então hoje a gente vai fazer aqui uma missão como sempre cara parem de gritar aí o elvis volta aqui elvis fica quieto nosso jeito errando todos os socos hoje que é esse jeito volta aqui volta aqui volta aqui eu bicho volta eu bicho nossa que é os mal educado o que é isso cara não vamos sair daqui isso porque muito doido hoje vamos sair daqui porque é né para fazer uma missão aqui hoje cara ela vem o cara cantar a mesma música de novo moço faz isso não já baixar aqui tá muito alto cara eu vou ficar moca mas vamos lá a gente vai fazer essa missão aqui do cifrão tá aqui no caso é uma missão secundária mas como o principal objetivo dessa missão é muito legal a gente vai fazer tá aqui no caso é o roubo do cassino né então a gente vai fazer beleza é vamos lá o uzi o co o que eles estão lá então o oi só é o oi só é o oi só é o eeeeh aeah isso é perfeito aqui isso é o que nós vamos planear em oi só alguém vem? ninguém não não é que nós fizemos isso em minha oficina? você tem que ter um lugar secreto para planear coisas assim é só como se é feito ok ok eu entendo onde você vem então o que fazemos? eu acho que nós temos que fazer um plane falando dos planeos você tem a layout de caligula's casino? c**** não eu acho que eu tenho que ir para uma a reunião? a reunião a reunião Vamos lá então Vamos pegar a planta então Esse G é muito calculista e frio nessa missão Sabe, ele faz tudo muito certinho E eu quero um carro bom Quem é que vai me emprestar um carro bom hoje Vou pegar esse carro aqui mesmo Ei Nossa cara, espera aí Não, presta aí Elvis Por favor Sai Elvis Tchau Tchau Não polícia, enche o saco não cara Bem capaz de a gente entrar nessa missão aí E dar missão falhada Porque a gente tá com a polícia Ai cara Mas então, eu comprei um colete ali, tá Na hora da gravação, é claro E também no final da cancinha aí Vocês observaram que o sujeito, tipo, ele entra Dizendo, cadê a luz? Por que não cediu a luz, né? Cruz Aí ele vai depois quando sair apagar a luz Porque tipo, ele é cego, né? Então, vai fazer diferença pra ele Mas beleza, vamos lá Eita Para aí, cara Como é fácil despistar a polícia com uma estrela só, né? Muito fácil aqui, cara Mas vamos lá Vamos fazer essa missão aqui Parem de reclamar aí Todo vídeo é essa palhaçada Foi tu, foi? Oxi Vamos lá Beleza A gente não pode usar armas aqui Que coisa bela Até parece que a gente não vai usar, né? Mas vamos lá Falar com a moça aqui Oi, moça Eu gostaria de ver os planos arquitetuais para o Caligula's Casino, por favor Ok, senhor Você está consciente de que a reprodução de tantos planos é proibida? Então tá, né moça Beleza, obrigada Vamos subir aqui, então Vamos lá O CG é muito Um homem de poucas palavras, cara Ele não conversou nem direito com a moça Vamos lá Vamos subir Que é no último andar Essa missão aqui não é tudo difícil, não O ruim é pra sair dela, sabe? Não? Aqui não Vamos subir mais Vamos lá Ih, eu não posso fotografar Aqui tem um guarda ali do lado E até parece que fica uma planta, né? De um, tipo, um cassino Qualquer imóvel assim, né? A vista assim, sabe? Tipo, com sua maquete ali Ou então aquele cassino foi recém construído agora? Porque você já percebe que tem ali uma Um projeto ali do lado, né? Dele, né? O policial, ó Sei lá Não sei se é do cassino Vai saber Vamos lá Vamos lá, então Cadê aqui, né? É Beleza Oi, moça O que a gente tem que fazer aqui? Tá Beleza Você vai no soco? Não, não é precisa Foi, cara Como assim, mano? No soco? Todo mundo fora Isso não é um desastre Até parece que realmente no incêndio Todo mundo vai sair assim Andando devagarzinho E até parece que a gente vai conseguir Quebrar uma caixa daquela No soco, né? Vamos lá Oi, gente É aqui não, né? Eita, moça Desculpa Tem ninguém aqui, não Não é aqui, não Cadê essa ilha, cara? É aqui, não É lá É aqui, beleza Ó, galera Tudo sabe Até parece, cara Tava um móde Moço Corre, Vitor Vai morrer O Xuxi Galera andando normal Meu Deus Ela tinha dado um móde Em carreira, cara Tava lá em casa já Vamos lá Aqui, então Ó A planta do cassino Tá vendo? É do cassino, né? Eu acho que é, cara Ou não Sei lá Vamos lá Fotografar isso aqui, então E no caso, pessoal Tipo, antes dessa missão A gente faz Deixa eu tirar a foto aqui, vai Acho que aqui tá bom, né? Beleza Saia do prédio Beleza Como se fosse fácil Cara, como assim Ganhando duas estrelas? Que absurdo Vem Morreu Mas eu vou com essa arma aqui Então Antes dessa missão aqui Antes de vir pra cá A gente No caso Teria que roubar uma câmera, né? E um fotógrafo e tal Seria bem engraçado, cara Não! Esqueci Que os babacas aqui Então Mas só que eu já tinha Aí o jogo não pediu Pra gente fazer isso Beleza Só pra vocês ficarem sabendo, tá? Porque realmente A gente teria que, no caso Roubar alguém Tipo algum turista Tirando foto dos cassinos, sabe? Isso é bem legal, cara Infelizmente eu já tava com a câmera aí Tem um cara aqui, ó Oi Oi Minha voz falhou É sério, cara Eu tô mal Que isso Que decepção E eu sei que muita gente Vai colocar aí agora Nossa, Pri Chegou a 20 mil inscritos É, cara Nossa No momento que eu estou gravando esse vídeo Eu vi agora, né? Que eu cheguei a 20 mil E valeu, galera Sério Não tenho nem palavras Faz um vlog! Eu já sei que vai ter comentário assim Faz um vlog, Priscila Vai todo mundo para a VIP, cara Comemorar lá Põe 30 minutos Beleza Tô zoando Vamos lá Aqui não vai ter mais nenhum carinha, né? Ou tem ainda Vai ter Não tira, não Meu sangue aqui, não Cara, aqui é correr A gente vai ter que sair correndo Deixa eu ver como é que eu vou fazer Não, CJ O galera gritando Ó Uh Vamos sair correndo, beleza? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vai, CJ Corre, mano Como assim? Corre Não, esse carro não Pega o outro O outro Presta aí Presta aí, cara Já morreu A gente vai morrer Corre, corre Cara, como assim? Nossa Só mais um tiro Fudeu Lascou Lascou Morreu Morreu, já morreu Morre, já morreu Morre, morre Não, o que é isso, cara? Eu sou muito ninja Meu Deus Corre, CJ Corre, meu filho Vem o carro aí Me empresta Me empresta o carro Me empresta Me empresta o carro Me empresta, cara Como assim? Vai, 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 vai Me empresta, cara Agora Vai, CJ Vai, CJ Vai, 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 vai Nossa, cara Galera Se a gente conseguir Fazer essa missão É muita cagada Só digo isso Que é isso, cara? A gente é muito ninja Que é isso? Cala a boca Eu vou parar um caramba, moço Oxe, pega o beco aí Priscila Passa no Minha Spray Corre, rápido Não, moço Eu vou entregar logo isso aqui Isso aqui vai dar merda Vamos lá Nossa, cara A gente vai conseguir Sério mesmo Tipo, mais um tiro ali E o CJ morre, cara E tipo, a galera é bem idiota Isso mesmo, moço Você é bem idiota O policial não acertou um tiro na gente Como assim? Vamos entregar, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a nossa vida ali Tipo, mais um tiro Já era Que é isso, cara A gente é muito ninja Que é isso? Não Nossa Oi, moça Oi, Elvis Não vou bater em ninguém, cara Porque vai aqui, né? Olha o carro da polícia Não foi parar, cara Atrás da gente Não me atrapalhe aqui não, hein? A falta de respeito Será que a gente morrer, pessoal? A gente não vai perder as armas não, tá? Porque, né? Eu conquistei aquela mulher lá De São Fijero E a gente termina não perdendo as armas Vamos Cala a boca Vamos salvar aqui Pra recuperar a vida, né? Cadê? Salvar aqui Beleza, foi E bora comprar um colete Pra fazer a próxima missão, tá? Porque eu não vou fazer Essas missões sem colete não, cara E essa missão Essa última que a gente fez agora Eu sempre fiz assim, tá? Bem doidona mesmo Só assim mesmo Vamos lá Eu sempre faço ela assim Ai, Priscila Você poderia ter saído Matando os carinhas devagarzinho? Não, cara Eu gosto assim Sabe? É emoção Nossa, que ridículo Vamos lá Oi, moça Beleza, moça Valeu E outra coisa Que a gente vai fazer também Eu acho que vou fazer esse off Tá? Porque isso é muito chato Pra vocês ficarem vendo em vídeo É a missão No caso, as missões É da ambulância Que é uma chatice Pra aumentar a nossa vida ali, né? Aumenta pra caramba E a missão também No caso dos bombeiros, né? Porque a gente vai precisar Pra última missão do jogo A gente vai ter que fazer isso antes Então Pra facilitar a vida, né? Então isso aí eu vou fazer em off Tá? Acho que hoje à noite eu faço isso Porque, né? Vocês não vão querer ver essa chatice, não Vamos entrar aqui de novo Uh E bora ali então Fazer uma missão Primária, né? Não que essa Eu acho, cara É da minha opinião Sério, tipo Essa missão aí do cifrão Não era pra ser secundária, sabe? Sabe? Se tu não fizer ela Tu consegue zerar o jogo Pra mim não era pra ser, cara Era pra ser Sabe? Realmente a missão principal do jogo Porque é muito boa aquela missão ali As missões daquela de cifrão É muito boa Vamos lá Hãi Me Você está certeza, cara? Sim Eu vou para uma 5 cartão Vamos lá Ok Aqui Eu tenho um stick O que você tem? Como eu sei? Você me diz Não é bom, cara Você tem um 47 Caralho Você é um sorte de sorte para mim Você sabe? Quando eu jogo com os outros Eu sempre ganho Boss Take a look Take a look at these two chips One's a fake That's amazing O que é isso? O que é isso, hein? CJ Você é muito chique, cara O que é isso? CJ é empresário, cara Bora pegar nosso carrinho aqui E bora lá, então Mulher, para de reclamar aqui E essa missão Eu vou fazer do mesmo jeito Bem doida mesmo E vocês observaram ali Que no caso Ele levantou a carta Com o Uzi Só que ele é cego É tipo É o que está fazendo umas coisinhas Sabe? Tipo na cutscene Uma coisa ligando a outra E outra coisa que ele falou também Que eu fiz a ligação Não sei se foi a intenção Dos caras que fizeram a cutscene, né? Porque é tipo CJ fala assim Ele fala, né? Você tem 27 CJ fala para ele Ele fala Nossa Você me traz mal sorte Toda vez que eu jogo com você Eu perco Com os outros caras não Tipo Porque os outros carinhas E outra missão que a gente fez Acho que foi No dia anterior Que ele foi jogar Tipo um sinuca Sei lá Tipo uma bolinha assim Baseball Não, mano Que base, Priscila Tênis Não, mano Nossa Sei lá Esqueci Um jogo aí E os caras tipo Trapassearam para ele ganhar Sabe? Tipo Deixaram ele ganhar Aí toda vez Sabe? Eu acho que isso aí Teve ligação Que aconteceu no vídeo anterior Isso no diálogo deles, né? E tal Toda vez que eu faço essa missão Eu penso nisso Eu percebi isso Eita bexiga, Priscila Oxe Que é isso? Falta de respeito Ei, quem é esse personagem? Ele parece que é um copo para mim Nós melhoramos ir com o boss Beleza É agora a hora Tá, eu vou cantar a Anitta não Ah, prepara Tá, não vou cantar não Beleza Eu acho um lixo, tá? Só para lixar assim Ai, você não gosta de Anitta Cara, foi mal Mas eu acho um lixo Cadê a Sniper? Tem ninguém aqui não? Como assim? Nossa, cara Tem uma serra elétrica ali Nossa, como o Rockstar é pervestida, cara Meu Deus Deixa eu ver Vamos lá Vamos devagarzinho, tá? Ó Tem um carinha ali Morreu, Playboy Apareceu mói de gente Ah, tá CJ Tu é doido Cara, sai, sai, sai Corre Olha pra isso CJ é muito louco, cara Cadê a arma boa? Vem, ó Ó, tem um carinha ali Quem vai vir agora? Cara de pistolinha Que pistola forte Vem, moça Tem mais alguém? Ó Ele carrega a gente, já tá Você quer o carro que tem chegado Com as carinhas Beleza Acho que Corre, corre, corre Tô acertando a gente já Calma aí Tem um carinha ali, ó Cadê? Não foi? Ó, ó pra ali Que Sniper Sai daí, moço Tá aí comendo merda? Oxi Tá aí comendo merda? Ó pra aqui, ó pra aqui Como o Igor fala O que eu falo? Falo mesmo, cara Eu sou e nós destina Eu sou e Ó Tem um carinha ali Morreu Tem mais alguém? Não Beleza Aqui é cuidado, cara Aqui infelizmente tem muita gente Então Eu não vou fazer rápido isso aqui, não Vai, CJ Nossa, Priscila Imagina a última missão Pois é Prepare-se, tá? Porque a última missão vai ser Uma hora de vídeo Eu tenho certeza Tem mais alguém aqui? Não Ó pra ali Ô moço Tu é distraído, vi Meu Deus Ó pra ali O outro também Cabra safada Espionando a gente, cara Que decepção Tem mais alguém aqui? Bora devagar Porque eu acho que tem Mais alguém aqui ainda, sim Tem mais alguém? Tem uma cabecinha que eu vi ali, hein? Ali já matei Vamos dar uma olhada em tudo? Ó, ó Sabia que tinha mais alguém, cara Já tirou um pouquinho da minha vida Esse safado aí Oxi Isso aqui é alguém? Nossa, é uma tauba Beleza Não tem mais ninguém, não Vamos lá Aqui a gente vai destruir De Shotgun Cadê? Isso Melhor forma, cara Beleza Que é isso, cara Megas explosões Vamos lá Gastando munição, cara Que decepção Ó A gente aumentou a perícia Com uma escopeta Com uma shotgun Nível Gangster Que é isso, cara A gente tem muita Não, não Como assim? Para, para Como assim? Como assim Não tem esses carinhas, cara? Ah, tá chegando gente Fudeu Vamos sair daqui Vamos estourar logo essa aí Beleza, ó Corre, 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 corre Parabéns, Priscila Agora foi, né? Vamos lá Faz besteira não Vim, Pri Apareceu carinha aqui Agora eu acho Deixa eu ver Cara Shotgun, shotgun Cadê ela? Beleza Beleza Bora lá Tem mais um ali E outro é lá Bom trabalho Obrigado, jogo Nossa Para Para, bexiga Ah, polícia Eles atiram em mim Eu sou a culpada Oxi Tá cheio de carinha ali Eu tô vendo O jeito de tirar em mim aqui Não sei de onde Mas eu tô vendo Tô ouvindo no caso, né? Aqui em cima Não Esses caras ficam Camuflados aqui, cara Opa, aqui Para de tirar meu colete Musso Tem um cara ali, ó Foi Beleza Vamos tentar fazer isso aqui Com calma, né? Porque o meu rock and roll Não deu muito certo, não Deixa eu ver Tem mais alguém aqui? Você é uma pessoa aqui, é? Ai, não Beleza Eu sei que vai vir o maior de carinha Quando a gente sair daqui Cadê? Tem carinha aqui, não tem? Ou não? Tem não Vai, 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 vai Não tem um caramba Sempre tem, cara Não adianta Bora pegar o carro e vazar, vai Agora deu certo Só tem uma bestalhada ali Bora, simbora Não vou nem matar ele, cara Porque eu sou uma pessoa legal Beleza, então Eu acho que vai vir De trás da gente Não sei Pelo jeito, não Mas foi Nossa, que erro, né? Vamos lá, vai Vamos voltar lá, então Para entregar Os chips Não Acho que é para nada, né? Porque no caso A gente só veio aqui Destruir tudo mesmo Tipo, dá uma lição Nos caras, cara Esse G O que é isso, cara? Oi, moço Desculpa, tá? Foi mal Vamos voltar aqui, então E Foi, né? Foi Foi Foi, foi Ó, HQ Dois Bombeiros Não é HQ, não No caso Fica ali caminhões do bombeiro, né? Pesina, tá doida Que molesto é isso? É do Samp, cara Eita Vamos lá, então É isso aí, né? Dois missões aqui Por vídeo A gente vai lá Só para Acho que finalizar a missão mesmo Porque Nosso objetivo aqui Só foi matar os carinhas lá, né? Dar uma lição neles E só Então no próximo vídeo A gente continua E pessoal GTA San Andreas Eita É, cara A gente está muito próximo De terminar E vai ser uma série Que agora eu vou acelerar Bastante a série, tá? Eu vou fazer Bastantes episódios aí Por semana E no próximo vídeo Eu acho que eu vou fazer Três missões Não sei Para a gente adiantar aí, tá? A série e tal Tal Vamos lá, então Terminar essa missão aqui E no próximo vídeo, então A gente continua Com as missões E tal E tal E tal Essa semana ainda Vai sair mais um episódio, tá? Vai sair mais de um, inclusive Vamos lá Vamos entregar aqui Entregar não Finalizar Ei, Carl, como é que vai? Até o Woozy Não vai ter mais problemas Com esses caras de câncer O engraçado é que sempre Estes carinhas passam no carro E o CJ se for Aleatoriamente Estão saindo, né? A CJ manda dar o recado A Uzi Uzi É isso aí, pessoal Muito obrigada a todos E até o próximo vídeo Visão ninja Esse cara Justa me ignorou Cuidado, mano This ain't my usual mode of business I was gonna smash you, buddy